Shopping Valtier, aqui fecha que horas? 4 horas da tarde? Abre que horas? Abre 2 horas da manhã e fecha as 4, porque é loja, não é a banca. Fica bem na frente das bancas, gente, ó, fica bem na frente das bancas, mas é um box, ó. De jaquetas incríveis, casapos, tem tamanhos especiais. O mais caro, que é o tamanho especial esse preto aí, é R$ 75,00, que é tamanho bem grandão, né? Que número é essa maior que você tem? É número 50, 52, 7XL, eu não conheço, mas é bem grande, tá, gente? Aí fica R$ 75,00, mas é a partir de R$ 35,00, né? R$ 35,00? R$ 45,00, a partir de R$ 45,00, na sua casa tem vários modelos, R$ 45,00 a mais em conta. Aí tem de R$ 55,00, tem de R$ 65,00, essa é tamanho especial R$ 75,00, tem várias cores, azul marinho preto e marrom, os coletes também. Tem camuflada que é linda, deixa eu mostrar a camuflada, olha que linda, uma camuflada, maravilhosa, R$ 55,00. Esse daqui sai quanto? Esse daqui sai quanto? Isso daqui é 7,5? Esse é menino? R$ 75,00, o tamanho especial é 5,00, tamanho especial. R$ 75,00? Isso aí, nosso tamanho especial R$ 75,00. R$ 75,00 no tamanho especial, e até o 44,00 fica quanto? Isso daqui fica R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00? R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. E a numeração? PMGGG Vai chegar especial também Os coletinhos Todas as cores Olha aquele azul marinho, que lindo Esse daí de cima, azul marinho com vermelho, primeiro, é? Aqui é 75 também Se for o número 44, também é 75? Agora, o preço desse modelo daqui é 75 já É 75 geral Ah tá Os coletinhos em baixo? Tem de 65 e 70 65 e 70, tá bom gente? Então é isso gente, já mostrei bastante Deu pra ter uma ideia Pra vir aqui Mostrar o endereço No cartãozinho que eu mostrei Tem instagram também? Tem whatsapp É whatsapp Manda foto Aceita cartão? Aceita Crédito, débito, aceita Beijos, até o próximo